Tecmundo com um conteúdo diferente para falar de cinco mistérios bizarros que surgiram na internet e ainda não estão resolvidos. Vamos começar com a história de Karen Waldegrave, que em 2011 começou a agir de maneira estranha no perfil dela no Facebook. Ela ficava umas 12 horas por dia respondendo mensagens que ela própria postava, quase não interagindo com outras pessoas, até que ela sumiu completamente e não se sabe nem se ela está viva. O segundo mistério é um vídeo que foi postado no YouTube em agosto de 2014 com um nome que é um número gigantesco. O vídeo não faz sentido nenhum, por isso acham que ele foi feito justamente para deixar as pessoas intrigadas. Mas descobriram também que o número do título do vídeo são as coordenadas para uma floresta na Finlândia. E aí, o que será? O terceiro mistério é o de uma suposta garota chamada Katie Robinson que em 2008 mandou uma foto dela, por engano, para um fórum do 4chan. Por causa do peso dela, ela começou a ser ofendida por outros membros do fórum. No dia seguinte, uma pessoa dizendo ser irmã de Katie entrou no fórum e disse que a garota tinha se matado. E até hoje não se sabe exatamente o que pode ter acontecido. O quarto mistério dessa lista é um site com uma contagem regressiva para o dia 28 de outubro de 2011. Além disso, a página tinha informações nada a ver com imagens sem sentido. Quando chegou a data marcada, o site passou a divulgar um número de telefone e quando as pessoas ligavam, só dava para ouvir ruídos. O site em questão saiu do ar em 2015. E o último mistério dessa lista é o site john.com. Ele mostra imagens de diferentes objetos e quando clica sobre qualquer um deles, o visitante é levado para uma página que pede um código secreto. Pelo jeito, ninguém sabe qual é esse código nem para o que ele serve. Mais detalhes você confere aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.